Eu não vi Estava esperando ali o garotinho passar Mas o pai dele está bem devagar com a moto Boa tarde então meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Estamos indo para o encontro de motos em Rio das Ostras Este é o segundo maior encontro aqui Nós temos o primeiro que é o Ostra Cycle Que é o internacional E temos este Começou ontem, sexta-feira, vai até amanhã, domingo Estamos indo até lá para dar uma conferida Vamos ver se a gente encontra os amigos lá Vamos ver se a gente conhece pessoalmente o Bebrito Da CB1000 A Fiona Ele disse que viria com o pai dele Eu não consegui fazer contato com ele Mas é provável que a gente se encontre ali hoje Vamos conhecê-los pessoalmente É um colega aí de motos Não o conheço A gente acabou se encontrando aqui na pista agora Eita O que que é isso? Vamos junto Vamos embora Tá vendo? Acabei de falar aí que eu não conhecia ele Acabei conhecendo então Vamos indo junto pra lá Eu não vi a placa dele Eu não sei se ele é aqui de Macaé Mas aí É a moto Unindo as pessoas Eu não sei se ele vem pra cá Não tá com a seta ligada não Tá lá Aqui na cidade galera Tem muito caminhão com carga grande Assim pesada Por conta aí da Da indústria de Petróleo né Então tem que ficar Bem atento aí com essas coisas Que eu não sabia por exemplo se ele ia virar pra direita Se ele fosse virar pra direita com certeza ele ia fechar a pista toda Por isso que eu dei uma segurada Vou encostar aqui vamos ver se vai dar tempo de falar com o irmão da moto aqui Tá indo pra Rio das Ostras né Beleza Ah ele é de Itaperu né Então é isso Aí a gente vai Se eu mando mais um pedacinho aqui Acho que eu vou desligar a câmera agora Só então pra fazer a abertura aí do vídeo E a gente faz uns Uns passagens ali Por Rio das Ostras quando a gente chegar lá Beleza Valeu galera Até daqui a pouco então E aí E aí Amém.